Numa apuração também com o Josias Pereira, nosso repórter, que estará hoje no Jogo do América, né? A gente fez essa apuração então quando o Alexandre Matos confirmou que realmente chega agora no início de janeiro. Deixou muito claro que ele ainda não assinou o contrato. Ele só não gosta de falar, ele não gosta de gravar, né? Atender ele atende, mas gravar, falar ele não fala não. Mas já está trabalhando. Isso é muito claro. Ele até mandou um texto aqui para que eu lesse aí para os torcedores do Cruzeiro. É um texto que ele mandou aqui para a Super. Para que vocês tenham ideia do momento em que o Cruzeiro atravessa e já mostrando, deixando muito claro que essas contratações apresentadas já são do trabalho dele. Ele diz o seguinte, olha o mercado olhando para o Cruzeiro. Transfer ban, greve, salários atrasados, notícias de coisas básicas faltando na base. Cada dia uma pessoa entra na Justiça do Trabalho, segunda divisão. Últimos dois anos não ficou nem entre os dez primeiros. Casos de polícias, de pessoas que vão a julgamento, descrédito total no mercado. Jogador que está dentro, querendo ir embora e por aí vai. Hoje, palavras do Alexandre Matos. Hoje, por milagre, começando uma nova era. Torcedor já está reclamando de A ou B que possivelmente vem, né? Ele está falando aí das especulações via internet e dizendo o seguinte, só os malucos que respeitam e querem ajudar, malucos entre aspas, tá gente? Que respeitam e querem ajudar a reconstruir que estão aceitando ir para o Cruzeiro. Torcedor ainda não tem a noção da gravidade em que o clube se encontra. Por favor, ajude a fazer o torcedor entender que é um longo caminho para voltar àquele Cruzeiro que todos nós conhecemos. Vamos resgatar o clube. Vou viciar todo o meu coração e raça nisso. Mas não podemos viver nostálgicos. Realidade pede outras ações. Quando subirmos, aí sim, vamos com tudo também. Alexandre Matos.